Fala galerinha postadora, beleza? Tudo bom? Tiki Naranja aqui para mais um vídeo e hoje eu quero fazer com vocês a análise do S-Open 2019, o último grande slã do ano que fecha a temporada e depois de grande a gente só tem o Finals que reúne os melhores tênis, então esse é o último torneio que reúne os grandes tênis do mundo. É um torneio que paga muito, a gente vê aqui na tela a premiação de 28 milhões de dólares, então a gente sabe que os tênis chegam muito motivados porque passar uma rodada muitas vezes significa os gastos de toda a temporada desses tênis menores, então a gente sabe que a motivação deles vai estar muito em alta, mas ao mesmo tempo por ser o último grande slã da temporada, depois de uma temporada muito desgastante, os tênis querem, mas muitas vezes eles não conseguem por conta do físico, então a gente tem que chamar bastante atenção para isso, os jogos viram bastante, então as opções em trade ficam muito legais. Esse vídeo vai falar sobre a parte masculina, eu vou falar sobre uma promoção muito interessante que tem na Bet365, vou dar uma dica de uma combinada aí que vai pagar mais de mil reais e o Arthur Gammeter vai finalizar com as impressões dele para os jogos do torneio feminino. Então vamos analisar aqui esse torneio como eu falei, uma chave de 128 jogadores pagando uma nota preta e eu vou abrir essa parte aqui do site oficial da ATP em consoância com o site da Bet365 para os mercados, tá? Então a gente tem aqui Djokovic largando como grande favorito, seguido pelo Nadal, Federer, Medvedev, Tsitsipas e Zverev. Eu acho particularmente que vai ficar entre esses dois, ou Djokovic ou o Nadal. Embora o Roger Federer possa surpreender, ele não tem mais o físico para aguentar os 5 sets e a gente vai ver que a chave dele não é das mais fáceis. O Medvedev está na chave do Djokovic e para ganhar dele em 5 sets também eu acho muito difícil, embora seja uma zebra. Um tênis que eu acho que pode surpreender desses que estão aqui é o Nishikori, porque ele já foi finalista uns 5 anos atrás, ele já fez semifinais, se não me engano, duas vezes recentemente. E se ele conseguir se poupar nas primeiras rodadas onde ele costuma deixar alguns sets e ele já estreou vencendo o 3x0 ontem, ele pode ser uma surpresa desse torneio. Eu acho que fora isso, dificilmente alguém pode te surpreender em termos de semifinal, tá? Principalmente na final, acho que vai ficar realmente entre Djokovic e Nadal. Você pode tentar um trade aqui no Nishikori e tentar encerrar mais na frente. Nós vamos mudar aqui para o mercado de vencedor do quarto, que eu acho que aqui a gente tem opções mais interessantes. No primeiro quarto o Djokovic é realmente favorito e ele deve vencer. Se ele não vencer, vai vencer o Medvedev, o Vavrinka vende lesão, lotando a temporada toda para ganhar 5 sets é difícil. E todos esses outros tênis aqui o Djokovic vai ganhar com o pé nas costas. Então é basicamente uma bet entre Djokovic e Medvedev. E no jogo você pode pegar às vezes um Handicap, às vezes um ML com um odd mais alto do que arriscar aqui. Então no primeiro quarto eu estou fora. No segundo quarto a gente tem o Federer como favorito. E quem pode surpreender ele é justamente o Nishikori ou até o Lucas Puigli, que é um tênis que eu repito, que eu gosto muito, 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 muito mesmo. E ele vem jogando bem. Pode ser uma surpresa. O Federer já decepcionou durante o torneio dele, se não me engano foi Cincinnati. Eu acho o odd 1,72 baixa, porque a gente pode pegar em vários confrontos ele com essa odd um pouco mais próxima. Às vezes um Handicap simples também. Então aqui eu estou fora. Para a Zebra aqui eu botaria ou o Nishikori ou o Puigli. O Dmitrov já não é mais o mesmo tenista. O Korit de jeito nenhum, porque ele vem de lesão. E o Goffan, embora seja muito bom, também é um pouco complicado. Vamos só ver aqui na chave onde que fica o Nishikori. Se ele está perto de... Ele tem bastante acessível. Ele passou aqui já sem jogar a primeira rodada. A segunda rodada vai ser com o do Bradley Kahn muito tranquila. Depois pega um Deminar, provavelmente vai ser mais puxadinho. Pega um Chorit. E aqui ele deve pegar o Federer. Então acho que só aqui, que é as quartas de final, que ele deve pegar provavelmente o Federer. Então está em uma situação um pouco tranquila. Eu acho que tem boas chances sim do Nishikori ganhar. Porque a gente está pegando uma odd de 8. Basicamente para o Nishikori ganhar do Federer. O Federer antes vai ter o Puigli pela frente. Então eu gosto dessa opção aqui do Nishikori para ganhar o quarto com odd de 8. Acho que tem sim o seu valor. Porque ele é experiente nesse torneio. Ele joga muito. Ele tem as características adequadas. Ele pode surpreender. Aqui eu faria uma bet nessa odd de 8. No terceiro quarto, eu acho de ser esse passo favorito. Mas aqui eu não faço nenhuma bet. Eu acho que ele vai ficar na frente do Tim. Tem uma aposta para isso que paga 2,62. Mas a questão é que o quadro tem muitos tenistas bons. Pode ver que é o quadro mais parelho do torneio. Tem o Tim. Que ele não vem jogando muitos torneios sintéticos. Abriu mão do último, inclusive. O último que ele jogou foi no Saibro. E tem que estar com as suas dúvidas. Então está pagando 4. O Baltista é um excelente tenista. Está pagando 6. O Kijos. Que se conseguir viver durante 5 sets. Pode chegar até a final. Ser campeão pelo talento que tem. Olha assim. Que é um talento. Ainda tem o Chapovalov. Então essa chave aqui é muito complicada. E a Estredo de se dissipar. Nada menos quanto o Rublev. Que ganhou dele recentemente. Então é uma chave muito complicada. E que um jogo pode ser tão desgastante. Que no próximo terço não vai ter tanta chance. Então eu acho que aqui é muito arriscado. As opções vão ser muito mais nos jogos individuais. E já no 4º-4º. Eu até gosto dessa ordem do Nadal. Para ganhar o 4º com a de 1,66. Eu acho que ele se preparou muito bem. Ele fez uma preparação inclusive. Para poder chegar na final. E chegar muito bem fisicamente. É impressionante como ele tem planejado. Os torneios dele muito bem. O Nadal. E quando ele chega. Ele chega como favorito. Ganhou o Montreal. Inclusive com o pé nas costas do Medvedev. Então o Nadal. Ele realmente tem boas chances aqui. Eu acho que tanto vale esse aqui. Para ele ganhar o 4º. Quanto a bete para ele chegar na final. Ele paga 2º. Mas eu gosto mais dessa daqui. Que está bem próximo. O 6º-6. Para ele poder ganhar esse 4º. Que o Zverev já não dá conta. O Silic. Só num jogo épico. O Silic. Também está errando mais que tudo. O Cachanov. É um turnista muito bom. Mas em 5x7. Para ganhar o Nadal. Tem que ter algo a mais. O Schwarzenberg. É um turnista que eu gosto muito também. E vou pegar bastante nele. Nesse torneio. Até ele pegar o Nadal. Ele vai ser varrido. Então essa odd aqui de 1,66. Para o Nadal. Também é bem tranquila. Então a gente tem recomendações. Nadal pagando 1,66. Investindo um pouco mais. Só que a gente pula. E aqui um tirinho. 1,5 unidade. Se bobear. Onde escolha. Para poder surpreender. E ganhar esse 4º. E vai ter boas possibilidades. Da gente encerrar essa bete também. Tá bom? Vamos passar aqui agora. Para a dica de combinada. É uma combinada arriscada. Porque a gente tem um verdasco. E toda vez que tiver um verdasco. Vai ser arriscado. Você pode pular. E não colocar ele. O T-Cpass. Como eu falei. Um jogo com o Rublev. Pode ser um jogo parelho. Mas o T-Cpass tem tendência. A sobressair em 5 sets. Jones é para mim favorito. Sierra é para mim favorito. Krasinovich. Ele vem de lesão. Então isso daqui é um risco. Você pode tirar essas 3 aqui. E vai ficar um pouquinho menor. Mas eu deixei. Fica essa opção. BDN provavelmente vai ganhar. Kachanov também. Struff também. Schwarzman também. É uma ótica que paga. Mais de 9. 9.61. Só que a gente ainda tem. Eu vou deixar ela escrita aqui. Na descrição do vídeo. Tá? As duas opções. Com esses jogos que eu falei. E sem esses dois. Mais arriscados. Então tá aí. A lista da combinada. E eu quero lembrar para vocês. Aqui na 3.65. A gente ainda tem um bônus de acumulados. Uma promoção bem interessante. Para Grand Slams. Onde já cada vez. Que você coloca um jogo na sua combinada. Na dupla você já ganha mais 5%. Com 3.76. Aqui está a lista toda. Como a gente colocou 9 jogos. A gente tem um aumento de 35%. Então a nossa odd que está em 9. Vai para 12. Então se bater ali. Em vez de 960. Eu vou ganhar mais de 1k. Nessa combinadinha aí. Que é sempre arriscada. Mas que tem as suas chances. Beleza? Então essa foi a minha análise para o S.O. Que é um torneio que tende a ser muito bom. Mas que tem claros favoritos aí. Muitos jogadores que poderiam desafiar. Estão um pouco baleados. E os outros que poderiam pegar muito ritmo. E ganhar confiança. Acabaram caindo. Nas chaves mais complicadas. Então agora a gente continua a análise. Com o vídeo do Arthur. Falando sobre o torneio feminino. Um forte abraço para você aí. E boa da aposta. Fala pessoal. Tudo bem? Arthur Gamister aqui na área. Nesse vídeo pessoal. Eu vou trazer para vocês. Algumas dicas para o Wasoppen. Um torneio de Grand Slam. Normalmente tem muitas quedas. Na primeira e segunda ronda. De favoritos. Então muita atenção. Em jogadoras que começam com 1 e 30. Vou passar aqui rápido para a página. Para deixar umas dicas dessa primeira ronda. Segunda perna da primeira ronda. Eu separei aqui o jogo entre a Timea Babos. Com a Suárez Navarro. Uma odd inicial. Em torno de 1 e 60. A gente tem um 4 a 0. Para a Suárez Navarro. É um head to head. Bem grande. A favor da Espanhola. A Babos não vem em boa fase. E eu achei que o mercado precificou muito mal. Esse jogo. Achei um jogo de grande valor. O outro jogo. É o jogo da Azarenca. Com a Sabalenca. Esse é um jogo que eu acredito. Até que a precificação inicial é justa. Mas o mercado não pode também. Desdenhar tanto. Do tênis da Azarenca. Por mais que ele já esteja aí. Com uma idade. A Sabalenca com um tênis bem agressivo. Acredito aí. Que uma odd boa. Para se trabalhar a favor da Azarenca. Nesse caso aqui. Eu já acredito até que a Azarenca nem venha a ganhar esse jogo. Mas um jogo bom para fazer trade. Fechar lucro. E sair. Vou passar agora pessoal. Para a tabela. A gente tem um caminho interessante aqui de duas jogadoras que estão do mesmo lado. Elas vão se encontrar nas quartas de final. Quartas de final. Que é a Barth. Que abriu uma belíssima oportunidade hoje. A odd chegou ali a 1,90. Tomou um 6-1 no primeiro set. É uma jogadora com uma confiança maior. Diferente aí como Garcia e Kerber. Que já saíram a Kerber. Então abriu com uma odd de 1,30. Muita atenção. Vou repetir. Nessas jogadoras que abrem 1,30. Que são favoritas. E a Serena Williams. Que tem aí um belíssimo confronto contra a Sharapova já na primeira ronda. Elas têm um caminho muito fácil. De todas as jogadoras é o caminho mais fácil. É o da Serena e o da Barth. Então fiquem atentos a todas as oportunidades que essas duas jogadoras podem abrir. Até esse confronto. Entre a Serena e a Barth. Aí já é um confronto que tem que ser analisado bem profundo. Esperar ver como é que elas vão seguir no correio. Para a gente poder chegar lá e ter alguma análise. Bom gente. Vou reforçar a dica aqui para ter cuidado. A WTA tem passado por uma transformação. Muitas meninas novas chegando no circuito. E muitas jogadoras de nome já não desempenhando um grande tênis. Vou citar de novo a Kerber. Que tinha uma ampla vantagem sobre a Mila Danovic. Acabou perdendo. A Garcia também se estivesse em boa fase. Não teria deixado escapar essa vitória. Beleza pessoal? Vejo vocês no próximo vídeo. Aquele abraço do Gamister. Valeu.